O governo federal cortou o repasse de mais de 77 milhões destinados aos centros de atenção psicossocial em todo o país, os CAPSES. Para nós, do Sistema Conselho de Psicologia, esse corte representa o início do desmonte das políticas de saúde mental implementadas a partir da reforma psiquiátrica. O corte de investimentos numa política pública de saúde mental tão fundamental no Brasil, ele vai causar impactos sérios. A gente sabe que hoje boa parte dos CAPSES que funcionam, eles dependem desse repasse. Desse serviço indispensável para as pessoas que têm problemas de ordem psíquica e que precisam de atenção. Mas a precarização piorar, diminuir esse tipo de atendimento é inviável, isso não é aceitável. De equipes, municípios que não têm condições financeiras de acargo nenhum desses cursos. Porque quando a gente pensa em financiamento, a gente não está falando só sobre dinheiro, a gente está falando sobre projeto societário. O que foi conquistado nos últimos 30 anos está sendo paulatinamente desmontado. Os CAPSES são um grande símbolo da RAPS, o cuidado mantendo a convivência comunitária, a convivência familiar. E aí a gente tem um retrocesso. Deixar de ter essas possibilidades é retroagir aí num tipo de tratamento que não traz os benefícios que a gente já comprovou que existem com esse formato de atendimento. Então um dos nossos princípios do Sistema Conselho de Psicologia é a defesa veemente pelos direitos fundamentais, os direitos humanos. Nós fomos surpreendidos com algumas medidas que começaram a ser adotadas pelo governo federal e essa situação se transforma para nós em uma grande ameaça. A gente pode dizer que o corte vai, de alguma forma, impactar no mercado de trabalho. A psicologia hoje tem uma garantia e uma eficiência, uma competência nesse espaço, a partir do desenvolvimento dessas ações que eles promovem nos aparelhos CAPS, NASS, todas essas áreas que são significativas para a psicologia. É necessário pensar uma ação comunitária, agregada, reforçando a ação intersetorial, multiprofissional. Perceber esses retrocessos com toda certeza tem a ver também com esse não entendimento da política de saúde mental. Esses serviços precisam de um montante fixo para se manter mensalmente. E esse corte representa hoje um terço do valor que é necessário para manter esses serviços com RH, com ações territoriais funcionando. Porque a psicologia, através das nossas pesquisas, a gente já entende que a terapêutica mais eficiente é a de reinserção desse sujeito na sociedade. Nós estudamos para acolher e entender o sofrimento psíquico. É nosso papel trabalhar para salvaguardar os direitos dos usuários, bem como salvaguardar o nosso campo de trabalho. Nós temos uma luta antimonicomial de 30 anos. Eu não consigo entender como é que uma portaria pode ser maior do que uma lei. Agora é assim, foi a cereja do bolo, né? Cortar de vez. Nós temos que lutar para que todas as políticas públicas e os serviços prestados à sociedade tenham um incremento de ação e não um corte de recursos como uma medida de austeridade suposta. Então é necessário que a psicologia se movimente. É uma medida extremamente muito ruim para a política de saúde, principalmente saúde mental. Você tirar recursos públicos hoje é você, de certa forma, trabalhar para que, de repente, não tenha mais o serviço, que a população não seja assistida, porque esse é um recurso que paga servidor, que possa custear todas as necessidades do atendimento dessa população. Em fechar um sistema que, apesar de não funcionar no modelo ideal, mas funciona de alguma forma, para financiar outra lógica, o sistema conselho é totalmente contra. Eles estão criando estratégias para acabar punindo o usuário do serviço. Então, realmente, é um processo gradativo que não é de agora, mas de alguns anos já que vem acontecendo. Diversos serviços já estão passando por dificuldades, tanto da saúde mental como da rede de atenção psicossocial como um todo. São equipes de CAPES que não têm a sua completude. Nesses locais, os psicólogos, junto com outros profissionais, têm um protagonismo, têm uma atuação muito importante. E, evidentemente, esses equipamentos são onde se propõe e se atua no melhor possível, no que tem de mais avançado e o que vai ao encontro da lei da reforma psiquiátrica. Música Música